Fala galera, vocês estão no GameplaySJ, a quem falar com vocês é o Velton, hoje venho com mais um vídeo para vocês, hoje venho, hoje como vocês estão vendo, venho com um amistoso no Pro Evolution Soccer 2015, eu já fiz até um vídeo galera, mostrando como era o jogo, então hoje venho com um amistoso para vocês, então como vocês estão vendo, meu jogo já está bem atualizado né, porque há poucos dias eu fiz uma atualização nele, então como vocês estão vendo, está bem atualizado, então galera, para começar aqui o amistoso, primeiro eu vou aqui ver os planos de jogo né, então está aqui galera, vocês estão vendo que está bem atualizado, já tem o Guerreiro no Flamengo, tem o Wagner Love já no Corinthians, então o Guilherme, o Jadson, então e no Flamengo já tem o Jorge, tem o Márcio Araújo, tem o Everton, tem aí o Guerreiro, tem o Emerson Sheik, então galera, está aí a nossa escalação para o amistoso, voltando aqui, vou colocar, não vou colocar no Rio de Janeiro né, porque é a casa do Flamengo, vou colocar um estádio neutro, vou colocar aqui um estádio neutro, deixa eu ver aqui galera, um estádio neutro, para ver como está, vou ver aqui um estádio neutro, Recife, Salvador, Fortaleza, Natal, Belém, vou colocar em Brasília galera, Inverno, vou colocar aqui, bom, ação de grono aleatório, condição de campo, vou colocar seco, tipo, vou deixar de boa aí o uniforme, só vou mostrar para vocês como é o uniforme, eu já tinha até mostrado, mas, nesse atualização que eu coloquei, vai estar bem mais atualizado né, vocês estão vendo que a caminhada do Flamengo, já está bem atualizada né, então galera, hoje eu não venho com, mostrando esse jogo, venho mostrando o, um amistoso, que eu já fiz um vídeo, falando como ele era, eu vou com esse daqui, então, vamos lá né, lembrando para vocês galera, que eu não vou narrar o jogo, vou deixar o próprio jogo, narrar o jogo, tá galera, para vocês verem, como é esse jogo, porque, eu não sou um bom, eu não sou um bom narrador, então, eu volto, daqui a pouco, quando o jogo terminar, tá galera, valeu! Em campo, Flamengo e Corinthians, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil, bola em jogo, para você ligado na Globo, apitou o árbitro, a bola está rolando, começa, e a gente quer saber, o que você está esperando, o que você está imaginando, para que lado está pendendo a sua torcida, neste jogo, você que tem o aplicativo da Globo, se você ainda não baixou, pode baixar gratuitamente no seu celular, no seu tablet, vamos ver agora, o que acontece. Elias Cadilson Jadson Tenta botar velocidade Elias Tem a chance do chute para o gol Teve grande chance de fazer o gol Para primeiro lance foi muito bom, se veio com cuidados defensivos depois dessa, periga a redobrar E o placar insiste em ficar no 0x0, agora é impressionante em casa, a gente sempre fala, ninguém consegue fazer uma marcação muito forte, pelo menos pressão no campo do adversário o jogo inteiro, agora com 30 minutos não há jogador que pegue a bola que não tenha pelo menos dois em cima. Estão acompanhando todos os espaços, você vê que a concentração de jogadores é muito, são sempre quatro jogadores, estão principalmente nos cantos do campo, vamos ver até quando conseguem fazer isso. Fala, Patrick Canteiros Guerreiro Guerreiro Fala, Patrick Recuperou a bola Renato Augusto Jadson Edilson Edilson Vamos chegando a 30 minutos Renato Augusto Guilherme Jadson 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 Edilson Bruno Henrique Renato Augusto Wagner Elias Jadson Wagner Emerson Jadson Elias Lançamento buscando o campo de abate Canteiros Fim do primeiro tempo Zero a zero Regozante criando os dois times Está fechado a mesa Vininho criando oportunidade Olha, eu vou falar para você uma coisa Está faltando qualidade técnica Nas duas equipes Então está um jogo aberto Dá para criar, dá para tocar a bola Dá para chegar para entrar na área Mas ninguém está entrando Dá para fazer jogada de fundo De velocidade Mas ninguém está fazendo Então é um jogo aberto Mas alguém tem que aparecer para jogar Bola em jogo Bola em jogo Começa a segunda etapa Cacetada congelada Onde você tenta adivinhar o final da história Essa é uma das novidades das videocassetadas do Faustão E se ainda vai decifrar o mistério das videocassetadas O que leva um burro a querer ficar em cima do outro Certo? Vídeocassetadas do Faustão Logo depois do futebol Jadson Gil Elias Vá, Guineira E o placar insiste em ficar no 0 a 0 E o placar insiste em ficar no 0 a 0 GOOOOOOOL Capil para o gol GOOOOOOOL 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 Obrigado. É, um cara que passa bem e outro que tem velocidade. É o jogador mais perigoso, fez o gol e tem criado as melhores chances. O jogo já passa dos 16 minutos. Wagner. E o juiz pega a falta. E o juiz pega a falta. E o juiz pega a falta. Bateu pro gol. Bateu pro gol, bateu forte demais. Se não bate tão forte, talvez fizesse o gol. É isso, o domínio foi perfeito. Aí faltou um pouco mais de capricho. Às vezes não é força, é jeito. Everton. Gil. Gil. Gilson. Bruno Henrique. Patel Spereta. Patel Spereta. Jadson. Elias Bate pra frente Japson Olha o perigo E o juiz tá marcando o pênalti Como é que você dá um pênalti desse? Você é maluco? Como é que você dá um pênalti desse? Visualmente Fala pra nós aí Gacimbo O que é isso aí? É pênalti É deslocado o jogador que tá no ar Começa a demonstrar uma certa impaciência ao time Insegurança mesmo até Os jogadores de meio de campo Tem que segurar essa bola e cadenciar o jogo Senão fica esse ataque contra a defesa E ninguém aparece nada Márcio Araújo Fala Patrick Bateu a bola pro campo de ataque Guilherme Elias Mais de 41 Bateu pro gol Tinha endereço a bola 46 minutos Elias Japson Jorge Boa volta Tinha endereço a bola 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 Termina o jogo 1 a 0 Nessa circunstância aí O gol aí foi segurar Terminados os jogos da 5 da tarde Você vai tendo o Fantástico também Então, tá aí galera Um amistoso para vocês No Pro Evolution Soccer 2015 Flamengo e Corinthians Eu acabei vencendo o jogo 1 a 0 Eu não joguei muito bem Porque na gravação Sempre o jogo fica lento Vocês não vão ver lento Mas eu jogando, o jogo é todo lento Então, me desculpe Eu ainda estou jogando um pouco mal Mas deu para ver como é o Pro Evolution Soccer 2015 Então, se gostou Clica no gostei Se inscreva no canal Que é nóis Então galera Lembrando também para vocês Que Eu quero agradecer também A todos os inscritos Enxergamos a nossa marca Sem inscritos Então, muito obrigado Para vocês inscritos Então, valeu galera Tchau, tchau